Olá, eu sou a Patrícia Gedit, bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer esse lindo porta-caneca. Vamos fazer? Eu vou fazer essa peça com o fio barroco, número 6, a cor é 3501, agulha para crochê número 4, couro, tesoura e agulha de tapeceiro para fazer o arremate. Eu vou começar essa peça com o anel mágico. Vou fazer três correntinhas para subir, laço o fio e vou fazer mais dois pontos altos dentro do anel mágico. Aqui eu tenho três pontos altos contando com as três correntinhas. Faço mais três correntinhas, laço o fio e dentro do anel faço mais três pontos altos. Mais três correntinhas, laço o fio e mais três pontos altos dentro do anel. E mais três correntinhas. Puxo o fio do anel mágico para fechar o anel mágico. Dá uma ajeitada. Na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma, duas, três. Bem no meio da correntinha, entre essas duas alcinhas, eu vou colocar a minha agulha, vou puxar a laçada e vou passar por dentro dessa argolinha que está na agulha. Fechando assim a minha primeira carreira. Na segunda carreira eu vou fazer três correntinhas para subir. Laço o fio e nos dois próximos pontos de base eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um. Eu tenho três pontos altos contando com as três correntinhas. Laço o fio e no próximo espaço eu vou fazer três pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. Então, três pontos altos, um, dois, três. Mais três correntinhas, laço o fio e faço mais dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. No ponto base seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo. E no próximo um ponto baixo. Laço o fio e no próximo espaço eu vou fazer dois pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Opa! Laço o fio e faço dois pontos altos. Três correntinhas, laço o fio e mais três pontos altos. Nos três próximos pontos de base eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um. Dentro desse espaço eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Laço o fio e faço três pontos altos. Mais duas correntinhas, laço o fio e faço mais três pontos altos. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo pra fechar essa segunda carreira. Na terceira carreira eu vou fazer três correntinhas pra subir. Laço o fio e nos dois próximos pontos de base eu vou fazer um ponto alto em cima de cada. Tenho aqui três pontos altos, contando com as três correntinhas. Nos três próximos pontos de base eu vou fazer dois pontos altos em cima de cada. Laço o fio e no próximo faço dois pontos altos. Laço o fio e no ponto seguinte faço mais dois pontos altos. Laço o fio e mais dois pontos altos no próximo ponto. Dentro desse espaço eu vou fazer sete pontos altos. Laço o fio e vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, e sete. Pulo o próximo ponto de base e no seguinte eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, mais um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E nos dois próximos pontos de base eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada um. Laço o fio, pulo o ponto seguinte e no próximo espaço faço sete pontos altos dentro desse espaço aqui. Um. Nesses próximos três pontos de base eu vou fazer dois pontos altos em cima de cada. Laço o fio e no próximo, dois pontos altos. Laço o fio e no próximo mais dois pontos altos. Laço o fio e mais dois pontos altos no próximo. Nesses próximos seis pontos de base eu vou fazer um ponto alto em cima de cada. Laço o fio e mais dois pontos altos no próximo. Laço o fio e mais dois pontos altos. Laço o fio e dentro desse espaço então eu vou fazer dois pontos altos. duas correntinhas, laço o fio e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Nesses próximos três pontos de base eu vou fazer um ponto alto em cima de cada. e na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo para fechar essa terceira carreira. Eu vou para a quarta carreira que é o acabamento que eu vou fazer no ponto caranguejo. A forma de fazer o ponto caranguejo é muito parecida com a do ponto baixo. Só que quando fazemos o ponto baixo nós vamos fazendo para frente e o ponto caranguejo é para trás. Eu faço uma correntinha para subir no próximo ponto de base, pegando essas duas alcinhas do ponto de base... Eu laço o fio, puxo para cima, ficando com duas argolinhas na minha agulha... Laço o fio novamente, passando por dentro dessas duas argolinhas, ficando com uma argolinha só na agulha... Vou no próximo ponto de base, coloco a minha agulha, laço o fio, puxo para cima, ficando com duas argolinhas na minha agulha... Laço o fio novamente, passando por dentro dessas duas argolinhas, ficando com uma só na minha agulha... E assim eu vou fazendo um ponto caranguejo em cima de cada ponto de base. E eu vou fazer o ponto caranguejo até o final dessa quarta carreira. Chegando ao final da última carreira... Agora eu corto o fio... Puxo para cima dessa argolinha que está na agulha... E agora eu vou pegar a minha agulha de crochê... E pela parte de trás do trabalho, vou colocar a agulha aqui, aonde começa o primeiro ponto... O primeiro ponto caranguejo... Vou laçar o fio... E vou puxar para trás... Agora eu vou fazer o arremate na parte de trás da peça, vou pegar a minha agulha de tapeceiro... Eu gosto de fazer com agulha de tapeceiro, mas muitas pessoas fazem com agulha de crochê... Vou colocar nessas alcinhas dos pontos... E vou puxar a minha agulha... Pulo esse último ponto que sai o fio, porque se eu voltar no mesmo ponto que saiu o fio, eu vou tirar o fio... De onde eu coloquei. Então, eu pulo primeiro e vou nos outros, e volto para o mesmo lugar. Aqui o porta-caneca já finalizado, ele pode servir também de porta-copo... Se você gostou, deixe o seu like... Se inscreva no meu canal... Aperte o sininho para receber mais notificações... E me siga no Instagram... Arroba GedichtPatrice... E até a próxima!